Queria começar dizendo que tem uma pessoa que me conhece mais do que qualquer pessoa no mundo que sabe das minhas dores, que me acorda em todos os momentos e que acredita em mim mais do que eu, mesmo acredito muitas vezes. Eu te encontrar do jeito que sonhei, quem sabe ser seu pai, perfeito e te amar do jeito que sonhei. Uma resposta para tudo, mas te prometo meus ouvidos, por quanto tempo você precisar. Não prometo concordar sempre com as suas ideias, mas prometo te dizer isso todas as vezes que eu achar que você pode estar tomando um caminho errado. Eu te prometo as minhas verdades, mesmo que elas doam. Não posso impedir que coisas ruins aconteçam, mas posso prometer sempre pedir a Deus proteção. Não posso impedir que coisas ruins, mas não posso impedir que coisas ruins. Eu já vi ser seu pai, ter feito e te amar do jeito que eu imaginei. Ao virar a esquina, atrás de uma cortina, me perder. Eduardo Catiele É com muita alegria no coração Que eu vos declaro Marido e mulher Agora pode beijar Vimos noivos Ninguém mais feliz Que você Se um dia Se encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe Ser seu pai Perfeito De te amar Do jeito Amém Eu te amo Eduardo Gustavo Eu te amo Boa!